É padaria grão de trigo. Grão de trigo. Por que este nome? Por causa do trigo. É isto. Edicard, vamos a tudo que você procurar, você acha? Tudo. É mercearia, qualquer tipo. Pastel, pasto e mercearia. Hoje o garapê aqui, ele compra o que é de laticínio, leite, pãozinho, várias fornalhas ao dia. Isto. Pastelzinho melhor da região. Isto. Vem, 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 vem. Porque é a melhor padaria grão de trigo. É loja do BIER. Armarinho e presentes em geral. E o BIER está conosco aqui. Papelaria, aviamentos. Enfeite para as árvores de Natal. Também. Hoje, vem comprar o enfeite, já leva o caderno para começar janeiro, fevereiro, março, preparados para as aulas. O melhor preço da região. Isto. Igual é difícil. É difícil. E o Papai Noel começa aqui. É, tranquilo. Já está aqui. Oh, oh, oh. Eu sou o Papai Noel. Oh, oh, oh. Já está aqui. Já está aqui, já. Fui. Caluma Modas. É um armarinho, tem de tudo. O que é Caluma Modas hoje? Ela tem de gostoso, porque o Natal já está aí. Roupas masculinas, femininas e infantos juvenil. Xerox, papelaria, brinquedos, presentes e muito mais. Vem fazer sua compra de Natal aqui na Caluma Modas. Gente, vem pra cá. Uma loja bonita, gostosa. Estamos hoje aqui no estúdio Ricardo Lopes. Corte feminino, escova, pé e mão com spa e uma promoção de pé e mão de segunda, de segunda a quinta-feira. Há via MG5, número 817, no bairro Goiânia, 354-696 e agendar o seu horário. Cláudio Repórter, para o programa O Povo é TV. É um casal proporcionando a todos vocês todas essas delícias na sua mesa. Se você não quer na sua casa, você vem para o café da manhã, parada obrigatória, olha que mesa. Olha os produtos salgados e muito mais. A equipe, papão, papão. Eu falei, panificadora, padaria, só tem o nome, papão. Reformou. Reformamos. Isso é a diferença, né? Muito bonito, né, Tina? Tina, hoje vocês atendem o Natal com tortas. Tortas, enroladinhos, pão de queijo. Salgados. Salgados. Por encomenda. Por encomenda também. Aberto de que hora? De seis. De seis às dez da noite. Ao sábado, Tina? Sábado, domingo, feriado. E feriado também, né, Tina? Pãozinho. Quantas fornalhas por dia? Várias fornalhas. Três mil. Três mil na parte da manhã e três mil na parte da tarde. Se a pessoa quiser, pode vir tomar o café da manhã aqui? Pode. Parada obrigatória. Parada obrigatória. E as meninas, com sorriso, atendimento VIP. VIP. Gente, vem pra cá, porque aqui pesquisa não mente. Olha, compensa. Aqui tem Natal, Ano Novo, já comece agora. Panetone. 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 Já estão preparando, não é isso? Já tem, já. Já tem. Então agora, eu vou embora feliz. Então fala, vem pra cá com a mãozinha. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem, 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 vem. Camila Flores, ponha mais flores em sua vida. Presenteio com amor. Aqui na Camila Flores, você leva essa emoção para sua casa. Arranjos, boquê, cestas de presente, café da manhã, peixes ornamentais, aquários e acessórios. Camila Flores, Avenida Valdomiro Lobo, 1560 Guarani, Belo Horizonte, Minas Gerais. Diz que o fone é 3435-7935. Novamente, 3435-7935. Bairro Guarani, Belo Horizonte, Minas Gerais. Panter Games, pertinho de vocês. Uma loja que é pura diversão. Jogos, acessórios, assistência técnica, destrava de vídeo, DVD de games, últimas novidades. Super promoção em aparelhos. Avenida Valdomiro Lobo, 991, Bairro Guarani. E o telefone 3435-8480. Alô, pessoal, comida mineira no Focão Alenha. Saladas diversas, verduras e legumes variados. Tudo isso acompanhado com aquele delicioso churrasquinho. Venha conhecer o restaurante e churrascaria Ana Bela. Avenida Valdomiro Lobo, 889, Bairro Guarani. E o telefone, anota aí, 3433-8380. Alô, motorista, o melhor em som, com toda potência, e seu filme para o seu carro, está aqui, com toda segurança. Vitrine de som e acessórios. Portas e acessórios em geral. Avenida Valdomiro Lobo, 877, Bairro Guarani. Telefone, 31382-8032. Troca de óleo? Só com quem entende deve mexer no seu veículo. E quem entende está no Bairro Guarani. JD Troca de Óleos e Acessórios. Uma equipe de profissionais à sua espera. JD Troca de Óleo e Acessórios. Avenida Saramenha, 864, Bairro Guarani. Telefone, 3433-2555. Olá, eu sou o professor Odair Pires. E hoje no Intelectuais Sabe o que Dizem, eu estou uma fera. Na pequena cidade de Zanzib, no estado americano de Ohio, Terry Thompson suicidou-se. Só que, antes de tirar a própria vida, ele era dono de um zoológico. E libertou 56 animais. A cidade virou um caos. Leões, tigres, ursos, macacos. O comércio teve que se fechar. O caos total. Qual a solução que acharam? Mataram os animais. Isso aconteceu no dia 18 de outubro. Até o dia 21, já tinham matado mais de 40 animais. Entre eles, 18 tigres de bengala. É aquele mesmo. Aquele que está quase extinto. Isso me deixou chateado. Mas olha aqui, eu estou com um paletó parisiense de antílope. Mas não fui eu quem matou. Fernanda, o endereço. É MG262, número 248, Alvorada, Sabará. Nós temos abacaxi, banana, temos caldo de cana, sucos naturais, creme de açaí. Temos as frutas fresquinhas, pêssegos, ameixa, manga. Água de coco, geladinha ou natural. Maçãs. É abacaxi, goiaba, goiaba, mamão, limites e morango. Muitos em gerais. O telefone é 3394-1499. E 3394-1803. Sabará, abaixo do trevo, grepac, cavalo branco. Atendendo aqui o pessoal numa boa. O melhor preço, não é isso? Isso. Qual é o nome? Coco Louco. Tá fraco, qual é o nome? Coco Louco. Eu falei, Coco Louco. É pra vocês. Feliz Natal, Ano Novo e o ano inteiro. Maneiro. Viver promotora de negócios. Realiza e faz o empréstimo rápido. Servidores públicos, militares, municipais e estaduais, policiais civis, pensionistas, aposentados e professores. Venham agora descontos em foros de pagamento com as melhores taxas de juros. Emprestamos, quitamos e renegociamos suas dívidas. 3044-9066, 3044-1380. Rua São Paulo, número 900, sala 1302, centro. Senhores telespectadores, bom dia. Tiago Santos, bom dia. Como profissional da área contábil, estou aqui para fazer um alerta. Empresários, emitem suas notas fiscais. Portanto, cumpra com seus deveres fiscais, pois o final do ano está aí. Fatorar é coisa boa, mas cumprir com as obrigações e estar em dia com o fisco se torna uma coisa também legal. Tiago, é com você. Som para ninguém botar defeito. Aqui a potência é foco. Coloque ritmo e balanço no seu veículo e faça trilha sonora pelas ruas e avenidas. Avenida Saramenha, 864, bairro Guarani, BH. Telefone 3657-2167. Vida Crede e Afobras. Funcionário público estadual, municipal, federal, forças armadas, aposentado e pensionista e INSS. A Vida Crede e Afobras está aqui para resolver o seu problema financeiro com as melhores taxas do mercado. E fazemos a compra da sua dívida. É só ligar 322-6467. E se você quer ser o nosso representante na capital ou interior, é só ligar 322-6467 A palavra do Senhor nos diz em João 10,10 Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Queridos, neste momento, nós vamos orar ao Senhor E vamos pedir a Ele que esta abundância que Ele nos prometeu Venha se cumprir em nossas vidas. Bom dia Brasil, bom dia Minas Gerais, bom dia telespectadores, bom dia Tiago. Queridos, neste domingo de vitória, de bênção, de prosperidade Teremos uma palavra poderosa com a nossa pastora Elisângela. Ela vai trazer uma palavra forte para os nossos corações Que também é da nossa comunidade cristã, Rio de Agua Viva. Bom dia povo de Deus, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesta manhã de hoje Trazendo essa palavra que o Senhor Jesus compartilhou comigo Que essa palavra em nome de Jesus, ela venha falar poderosamente com cada um de vocês Que se encontre aí do outro lado Que essa palavra de hoje, ela venha trazer sobre as tuas vidas o descanso do Senhor A palavra está ali em Mateus 11, 28 Que fala assim Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu julgo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para vossa alma Porque o meu julgo é suave E o meu fardo é leve Essa palavra vem de encontro Para todos vocês que nesta manhã se encontram Oprimidos Oprimidos pelas opressões do inimigo sobre a tua vida Que essa palavra de hoje em nome de Jesus Ela venha trazer o descanso do Senhor sobre a tua vida Porque Deus não quer nenhum de nós, dos filhos dele, cansados, não Ele não quer nenhum dos filhos dele cansados, não Ele quer trazer o descanso dele Que é a paz dele Que excete todo entendimento sobre as nossas vidas Deus não quer julgos leves sobre os filhos deles, não Deus quer é o fardo leve sobre as nossas vidas Em nome de Jesus E nesse momento agora, em nome de Jesus Eu peço a vocês que vocês venham Nós vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Para que o Senhor venha mesmo E trazer sobre cada um de vocês Em nome de Jesus O descanso dele E nós vamos tomar esse copo de água Esse copo com água Em nome de Jesus Aqui vai ser só um copo com água Cinco copos com água Porque eu creio em nome de Jesus Que o descanso do Senhor A paz do Senhor Que Ele já trocou com cada um de nós Em nome de Jesus Já está sobre cada um de nós Em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai Eu apresento a Ti, ó Pai Em nome de Jesus, ó Pai Esse simples copo de água, Senhor Ó Pai, mas eu creio, ó Pai Em nome de Jesus, ó Pai Que quando cada um dos irmãos Tomar essa água, Senhor Em nome de Jesus, ó Pai Eles vão sentir a Tua paz, Senhor Eles vão sentir o Teu descanso, ó Pai Em nome de Jesus, ó Pai Ó Pai, eu creio em nome de Jesus Que o Senhor já trocou o fardo de cada um deles, ó Pai Em nome de Jesus, ó Pai E eles vão se sentir, ó Pai Em nome de Jesus, ó Pai Aliviado pelo Senhor, ó Pai Em nome de Jesus Amém? Assim eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Bem, foi bom Ao lado de todos E quero encerrar o programa Agradecendo a audiência Que vocês a cada dia Vêm dedicando ao programa O Povo e a TV A todos os empresários E o Natal está aí O Ano Novo está aí O Deus vivo está aí Ele é importante Não existe o lado Ah, que eu sou da religião Diz Não Todos são filhos As religiões pertencem a Deus E ninguém é dono de nada Falar que o pastor é dono Ele não é dono de nada O padre é dono de nada O macumbeiro não é dono de nada Ninguém é dono de nada Quem é dono é Deus Eu devo a Deus Eu falo com o meu Deus Faço o mesmo E Acreditar mais em você Não acreditar nas pessoas Acreditar naquilo que você tem Para não gastar Aquilo que não tem E depois Entrar no bexame Querer se matar Porque o dinheiro Foi embora Porque o filho pediu A mãe pediu A namorada pediu O amigo pediu Cuidado meu amigo Até os aproveitadores Aquela graninha de Natal Esperando você receber Décimo terceiro Para te dar aquela bocada Cuidado Cuidado Gostaram? Até Tê-tê-tê-tê Oi Fui Tê-tê-tê-tê-tá Maneiro Até domingo Ha-ha Tô 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 Obrigado.